Música Família Williopoldo aqui, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Pessoal, olha que cantinho lindo Nós estamos aqui em Tapetininga Aqui no... Ô Charles, aqui o que é? Lote, sítio, chacrinha É chacra Chacra? É, são portos, ranchos, né? Estamos aqui na chacra da família do Charles Olha que coisinha linda, que gracinha, pessoal Olha só Churrasqueirinha Pessoal, isso aqui é dois baús de caminhão Olha que gracinha Eu fico maravilhado de ver um negócio desse Olha só, fogãozinho, a pia Armarinho, olha só Olha a cama lá no fundo Que coisa linda Pessoal, olha só Pessoal, aqui é um baú Dois baús de caminhão Ele colocou um Né? Na sequência do outro Olha aí A caminha Entendeu? Olha só Um espacinho aqui Do nosso amigo Charles Olha só, pessoal Coisa linda Maravilha Aqui eu acho que deve ter mais de 12 metros de comprimento Eu vou perguntar pro Charles Esse aqui vocês conhecem, né? Oi, beleza? Ô Charles, quantos metros tem aqui? Aqui tem 2,5 por 12 12 metros É um container É um container É um container inteiro É o tamanho de um container De dois containers Muito bonito Lindo Maravilhoso Parabéns Obrigado Nossa Aqui, ó O resto da propriedade Essa lagoa faz parte daqui? Não Essa daqui não, né? Essa daqui não A divisa é a cerca ali Corta um pedacinho É aquela cerca É Vai sair nos YouTubes Vai sair no YouTube Esse é o Vanderlei Amigo nosso Silvani Flavinho Joãozinho E com os inimigos também Meus dois ovos Não, não pode sair não Por quê? Aquela lagoa ali faz parte daqui? Aquela ali faz parte daqui? Aquela faz Metade dela Metade dela Vou mostrar pra vocês, pessoal Muito lindo a chacrinha aqui O espacinho do Charles Da família dele As pitangas O Charles, a outra vez que eu vim aqui Tinha um pavão ali Era pavão? Piru Piru Tem ainda ou vocês? O Piru nem sei se tá aí Olha, pessoal Essa lagoa aqui Ali do Arame pra cá Faz parte aqui da chacrinha Faz parte aqui do lote Olha aí Olha que coisa linda Fantástico Show de bola O terreno O terreno Esse aqui faz fundo lá Com o rio Itapetininga, né? Faz Então, faz fundo lá Com o rio Itapetininga Aqui ele desce 150 metros 150 metros até o rio O peru O peru não tá mais aqui Tá só as galinhas Os patos Olha aí A criaçãozinha dele As galinhas Os patinhos Quem gosta da natureza, hein, Charles? Aqui é A gente chama de paraíso É um paraíso, meu Fantástico Parabéns Parabéns mesmo É isso aí, pessoal Um pouquinho aqui da chacrinha Do Charles A lagoinha Tem muito peixe Na lagoinha Tem bastante tilapia Tilapinha É tabarana mesmo É E piava Olha só E praticamente É nascente a água, né? A água nasce aqui mesmo Olha aí Que coisa boa É isso aí Pessoal Nessa direção aqui O Charles tem Mais três? Três lotes O Charles tem três lotes ali Sete de frente Por Nove de frente Por 160 no fundo Oitenta Oitenta de fundura Oitenta de fundura Um setecentos metros E ele tá vendendo aqui também Tá? Tá vendendo esses lotinhos Interessado Depois pergunta aí Que a gente passa o telefone do Charles Olha aí Uma outra visão aqui Da lagoa Olha lá O pessoal tá brigando ali Quem é que acerta Não sei o que Esse xilingue aí Já é comprado Velho Já é de furquinha Ó Eu ia fazer o meu xilingue Você viu aí? É Filé do boi Hã? Filé do boi Coisinha gostosinha Hã? Pô Baú de caminhão Isso é vida Hã? Vamos arrumar um desse aí lá Não Sim Pô Por isso que eu falei pra você Dá pra pôr um Essa aqui é tipo um container Entendeu? Tira o container Só que aí comprou barato Porque hoje tá muito caro Tá tudo caro Ah não Quanto tempo faz que você tem Esses baús aqui Charles Aqui Faz uns 3 anos que eu vim aqui Antes da pandemia Baú acho que faz uns 8 anos Uns 8 anos que tá aqui Era de graça Era de graça Agora fez a cobertura aqui O container mesma coisa Era de graça Sim O container O container era 5 mil Tá Agora o container tá 15 mil 20 mil o container Olha lá Quando eu vim aqui Há uns 3 anos atrás Não tinha essa cobertura Ele fez a cobertura Vai Valeu Pra proteger aí o baú E ficou muito lindo Hum Olha que água Olha aí pessoal Em frente aqui do Do lotinho da família Do Charles aqui Olha que lagoa linda Eu vou fazer Nós estamos aqui na Em Tapetininga Ô Vanderlei Ô Charles Tem nome aqui o bairro? É Bairro do Alciate Bairro do? Alciate 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 Coisa linda aqui hein gente Aqui esses tanques Eram antigos portos de areia É Na década de 60 70 Aqui que saia as areias grossas Finas Era E coisa hein Pessoal paramos aqui um pouquinho O pessoal quer Quer tirar o pó da garganta Aqui agora Nós vamos tirar Nós vamos tirar o pó da garganta Aqui agora Até mais pessoal Bar da Marta Não O que que é aqui mesmo então? Bar da Marta Bar da Marta Não sim Vocês estão no deck No deck do Bar da Marta Não pessoal Eu vou ter que filmar isso Não filma aí Mas tirar foi atrás Não eles estão no deck Olha só E quem que eu falo alguma coisa? Joãozinho Flávio Alves Com o que? Quanto que é bebido do Bazan E Roger Flávio Bazan Roger Barbante E Roger Barbante O rapaz lá da linguiça Estamos aqui no deck Do Bar da Marta Esperando o jacaré ficar mais mole Esperando o jacaré ficar mais mole Acabamos de pegar o jacaré agora Nós vamos cozinhar o jacaré Fazer um caldo de cocotó É Vai todo mundo preso E o arroz no disco de arado Se tudo correr bem No disco de arado lá Eu vou filmar você E vamos beber Pra esquecer os problemas Pra esquecer Ela xingue Você é bem boa Pessoal Estamos indo embora Até o ar é diferente Vamos falar a verdade O ar é diferente A gente quer voltar pro interior Porque interior é o interior Não é possível Não é pessoa ter medo do mato Aqui é vida Aqui é vida Aqui é vida Você gosta né João Aqui é vida Aqui é tudo O homem é alfa Claro que sim O que é que é alfa Olha Fiquei desconjurado Agora O que você vai prontar hoje Hoje aqui Hoje aqui Vou fazer um arroz Arroz sem gracinha Arroz sem gracinha Todo mundo vai comer É lógico Se os meninos Trazem a maionese Melhor ainda A gente tá fazendo O que a gente tem aqui No poder Graças a Deus Mas vamos lá Mas a cerveja tem bastante É um tipo Ontidonsté Ontidonsté Não é ontidonsté não Que não é feio no almoço Vocês veem de viagem Vem turam almoçar É hoje Don't stay É hoje Don't stay Ah 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 Bebe o que? Bebe mais Não chorou Não chorou Ah 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 Você bebe mais que ele Bebe mais pra barista Amor Ah Não quero ir Não que parei Estacionando Mas eu quero passar Eu também cheguei Estacionei Obrigada da Chique Que não era E tal coisa Motei Seca no banco Seca no banco Caralho 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 Olha Estes 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 A해� Tasca Ajuda Estes Estes Nossa! Nossa! Gostei daquele top! Estou doce! Agora era nossa! Oi! Que a gente confia melhor Se eu roubar Se eu confiar Se é só deixar Não faço Não faço Se eu não faço Não faço Não faço Oi! Coisa aí! Boa! 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 Rapaz, mas eu sei! Não, eu sei! Que monte de lugar! Que monte de lugar! Nossa! Que chuta! Vai dar piloto no meu dedo! Que bonito você é! Você tá ouvindo, viu? É, você tá ouvindo também! Viu? Esse cabelo de pão armado aí, ó! Não, eu só queria dizer assim, por que que ele pôde com isso? Pra gente não, né? Porque você vai convidar pro chão Que tá lá na frente! Tá bom? Quase! Qual nota que você dá? Pera aí, ó! No final, nós fomos convidados Vai só passar a casinha pra nós se ferrar! Viu? Viu? É proibido o homem! E tem gente que anda viva! O meu esposo! Pô! Pô! Só o... Tô do pará! Só o vizinho dele lá! Tô! 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 É emoção e tal. Que aí? Nós temos aqui? Eu aqui e eu estou trabalhando. Meu pai, meu pai, meu pai. Eu me chamo Andréia, velho. 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 Eu tô perguntando, olha, a festa grávida. Eu aqui e eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Esse chá de bebê dela, velho. É, velho. É, velho. É, velho. Chega pra trás lá. Já chegou lá. Já chegou lá.